Fala rapaziada, sou o Sandri, se inscreva na Santos TV. O Santos foi muito importante na minha trajetória esses anos todos e desde os 10 anos na base, então acho que o Santos já faz parte da minha vida. Aqui é a minha casa. E aí, tudo bom? Como é que você está? E aí, tranquilo? Está perguntando se você estava contente? Opa, demais, está dando. É um sonho, né? É um sonho que tudo chega na vida, né?